Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin, que está aqui agora na casa dos 41.150 dólares, o Bitcoin que corrigiu bastante com os indicadores de sentimento piorando, então a gente vai dar uma olhada no que a gente pode esperar aí para os próximos dias. Então, bora lá! Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin aqui, que não para de cair aqui, corrigindo muito, o mercado começou a ficar bem complicado, vou mostrar para vocês aqui agora tudo que eu estou de olho neste momento, vamos falar aqui sobre a SP500 também, níveis de liquidação, falar sobre FED, falar o máximo possível para você começar a semana bem informado por dentro do que está acontecendo. A gente mais nada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, deixa aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Se você não está inscrito, quer acompanhar as análises aqui do canal, te convido a se inscrever e também a participar do grupo do Telegram, são mais de 10 mil membros no grupo, e quem não quiser ficar no grupo, também tem o meu canal de alertas, que eu boto tudo o que é importante para você ficar por dentro do que está acontecendo para o Bitcoin. Peço desculpas para vocês por não ter subido a análise no final de semana, mas eu estava bem cansado, pessoal, o jet lag bateu forte nesta feira, 10 horas de diferença realmente fazia tempo que não tinha um jet lag tão grande. Então, pegou muito forte, estou me adaptando com o fuso horário do Brasil, mas espero que essa semana eu já vou estar 100% adaptado, acho que hoje eu já vou estar adaptado. Quero ver se faço até updates, dois updates por dia no Bitcoin, talvez um pelo celular, de repente se eu estiver na rua. Então, galera, basicamente isso. Aliás, eu estou em São Paulo, capital, aqui agora. Essa semana eu queria marcar um encontro, um pequeno encontro com o pessoal que acompanha aqui o canal. Então, vou deixar o link aqui abaixo desse formulário, se você está em São Paulo, capital, e quer tomar uma cerveja ali comigo, num bar aí numa região de Itaimbebi, quinta-feira, dia 14 de abril, às 19 horas, eu vou ver se eu acho um local ali em Itaimbebi para a gente tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Então, se você puder realmente aparecer, preencha o formulário só se você realmente puder, que eu quero achar um local que comporte o máximo possível de pessoas, mas vai ser algo bem descontraído, só para a gente tomar uma cerveja mesmo, trocar uma ideia. Então, tente aparecer se você puder, vai ser legal encontrar vocês. Tá bom, galera? Então, vamos lá, pessoal. O Bitcoin aqui é complicado, tá, galera? Eu acabei tomando um stop aqui, tá? Falando para vocês o que aconteceu. A gente perdeu médias, perdemos Fibonacci, tá? Então, para mim, aqui para o Bitcoin, a gente voltou nessa região aqui, voltamos para esse canal aqui, tá? Esse canalzinho, esse canal de alta aqui, né? Que está dentro dessa bandeiraça aqui que eu já falei para vocês sobre isso, tá? Essa bandeira aqui é bem perigosa, né, galera? Obviamente, não dá para dizer que ela vai tomar forma, que a gente vai romper aqui, mas tem que estar ciente de onde a gente está se metendo aqui agora com o Bitcoin, tá? Tem esse risco todo aí, tá bom? Então, moderem a exposição de vocês, tá? Com o Bitcoin, vão aos pouquinhos comprando na medida que vocês acham que é interessante, mas tem que tomar cuidado que a gente tem um risco grande para o Bitcoin, tá? Essa bandeira aqui é bem perigosa, né? Mas a gente já viu outras bandeiras também para o Bitcoin assim, tá? O mercado funciona assim mesmo, tá? Mas isso aqui para mim é um padrão aqui baixista bem complicado e como a gente perdeu essas médias em vídeo de Fibonacci que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, né? A coisa ficou complicada de novo aí, tá, galera? O resto também falando para vocês aqui agora com esses top que eu tomei, tá? Eu estou de olho para tentar buscar regiões aqui fazer compras nessas regiões próximas dos 39.500 dólares, tá? Nessa linha aqui de tendência aqui, ó, dessa bandeira, né? Tentar fazer compras mais nessa região aqui, inclusive vou comentar para vocês aqui mais diante que é onde a gente tem aqui, ó, pontos aqui de liquidação bons aqui na BitMEX, tá? Que esse é um indicador também que ajuda bastante, tá? Mais de longo prazo, que ao meu ver aqui tem funcionado bastante também, tá bom? Então, galera, só mostrar para vocês o que aconteceu aqui, ó, quatro horas, vou puxar quatro horas aqui. A gente tinha esse canalzinho aqui, a gente tinha, desculpa, essa bandeirinha formando aqui para o Bitcoin, estava interessante, né? Falei para vocês aqui que quem está acompanhando o meu canal há mais tempo aqui, né, nessas últimas semanas, falei, pessoal, essa aqui não é a região de compra, tá? Tome cuidado para comprar aqui, a gente tem que buscar, esperar aqui retrações, né, Fibonacci, médias, para a gente poder, assim, daí sim comprar com mais aí, um pouco mais de tranquilidade, né, galera? Então, eu acabei comprando essa região dos 42.700 aqui, fiz compras aqui, tá, galera? Não tinha liquidações interessantes, tinha aqui, inclusive, o RSI aqui em regiões de quatro horas de sobrevenda, né? Então, eu fiz compras aqui, ó, tá? Com um stop nessa região aqui, ó, uns 41.500, só que o mercado começou a ficar muito arriscado, a gente perdeu isso aqui, ó, acabou, essa linha aqui, que é essa LTA, ó, essa LTA aqui, a gente acabou, que era para ser um suporte, né, a gente acabou, né, virou uma resistência mesmo, e a gente fez esse fundo mais baixo, né, daí, galera, quando isso aqui aconteceu, tá, eu subi o meu stop, a gente viu o Bitcoin, vou pegando um embalo aqui, né, eu acabei subindo o meu stop para baixo essa região aqui, tá? A gente tinha algumas divergências aqui, Bullish também, né, por isso que eu acabei não vendendo o Bitcoin nessa região, acabei não vendendo aqui, tá? Porque a gente tinha algumas divergências aqui, Bullish, né, a gente viu aqui, ó, o preço fazendo fundos mais baixos, enquanto o RSI aqui está fazendo fundos mais altos, né? Então, por isso, eu decidi ficar comprado, manter a minha compra aqui, mas acabei sendo estopado nesse candle aqui, ó, na região dos 42.000 dólares, mais ou menos, fui estopado, né? Mas é isso mesmo, pessoal, não tem o que fazer, tá? É melhor ser estopado do que acabar tomando prejuízo ainda maior, tá bom? Então, faz parte aí do trade, tá? Então, se preocupe aí, só que o problema é que é o seguinte, ó, a gente está, voltou nessa lateralização complicada do Bitcoin aqui agora, tá? Realmente vai ficar complicado aqui agora para a gente fazer trades, né? Esse aqui são trades que eu estava de olho, né? E nesse momento, pessoal, honestamente falando com vocês, eu estou de olho aqui para fazer compras, né? Fazer compras na região dos 39.500 dólares, aí, tá? Seria o... Seria aqui, ó. Seria aqui agora, né? O reteste desse canal aqui nessa região inferior do canal, tá? Seria uma região interessante. Inclusive, a gente tem o VPDR aqui, ó, muito bom nessa região aqui. A gente pode ter um volume bom de negociação aqui, tá? Suporte dessa LTA aqui agora, tá? Junto com... A gente tem também aqui o Highblock, que eu mostrei para vocês, ó. A gente tem bons níveis de liquidação nessa região dos 39.500, tá? Então, é uma região que a gente pode, sim, tentar acumular forte aqui o Bitcoin nessa região, tá? E daí fica mais... Inclusive, próximo aqui de fazer um stop melhor, né? Se a gente quiser comprar aqui nessa região dos 39.500, a gente pode avaliar e botar um stop aqui, né? Seria um stop longo aí, tá? A gente pode avaliar e botar um stop na região dos 37, que esses fundos aqui, ó. Daí um stop de 6, 7%, tá? Daí isso aqui seria um trade interessante, tá, pessoal? Muita liquidação aqui. Suporte essa linha com VPDR, tá? Pode ser um trade bem interessante fazer compras e se posicionar mais aí, né? Com o Bitcoin nessa região. É isso que eu estou de olho aqui agora, tá? Eu mudei aqui a estratégia porque esse stop aqui pra mim já foi um sinal de que a coisa não vai andar aqui nesse momento, tá? Lembrando que a SP500 aqui, galera, a gente corrigiu, tá? A gente corrigiu, mas não o suficiente aí, tá? A gente corrigiu a região de 382 Fibonacci aí, tá? Então, tem que ficar de olho. A SP500 pode essa semana aí dar, né? Acabar ficando um pouco mais feia a coisa aí também, tá? Então, não estou esperando grande coisa da SP500 aí essa semana, tá bom? E vamos lá, vamos olhar aqui os indicadores que estão de sentimento antes. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que aconteceu, ó. A gente está com um long short ratio aqui, pessoal, do Bitcoin na casa aqui dos... Deixa eu puxar aqui o de uma hora. Aqui, ó. Deixa eu só ver se o indicador está certo aqui. Se eu puxei esse aqui, ó. Perpétuo mais futures. Vou puxar aqui. Só o perpétuo aqui, ó. Só o perpétuo aqui, pessoal. A gente está nesse momento aqui com long short ratio na casa de 2.7 aqui, tá? Então, isso aqui da Binance, tá? Binance Futures. Só olhando a Binance Futures aqui, a gente pode ver, ó. Long short ratio aggravation aqui. Só da Binance Futures. A gente está na casa de 2.7, extremamente elevado, tá? Continua elevado aqui. A gente não teve o... Apesar de ter bastante liquidação, a gente não viu o Open Interest corrigindo muito aqui, não. Isso aqui me preocupa. A única coisa que está interessante aqui agora pra gente é realmente o book de ordem que está bem forte aqui, tá? A gente está com um book de ordem de... Aqui, ó. Tem bem mais compra no por cento, né? 20 milhões de dólares aqui de delta no por cento. E 2,5% a gente tem praticamente aqui. Muito... Um delta muito grande. Praticamente 150 milhões de dólares aqui a mais de compra do que venda, tá? Mas, galera, eu não estou botando muita fé aqui, não, tá? Honestamente. Com os criadores de jeito que está. Com esses níveis de liquidação que eu mostrei pra vocês aqui agora, tá? Esses níveis aqui, ó. A gente realmente tem potencial do Bitcoin buscar essas regiões próximas a 39.500 dólares, que é onde eu estou de olho pra tentar acumular mais aqui agora, tá? Só que shortar, nesse momento, eu não conselho vocês fazerem, tá? A gente corrigiu muito já. Não é um bom momento aí de shortar, tá bom? Porque também a gente tem aqui, ó. Aqui no curto prazo da Binance, só a gente tem bastante liquidação pra cima aqui do curto prazo, tá? É um delta que não é muito grande aí, tá? Mas tem, no curto prazo da Binance, tem uma liquidação aqui que o Bitcoin poderia buscar, enfim, tá? Porque o Bitcoin não deixa ninguém ganhar dinheiro fácil, não, tá? O Bitcoin pode subir aqui pra poder liquidar esse pessoal e depois continuar essa queda aí, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aqui agora. Não conselho de shortar nessa região, tá? E estou de olho pra buscar compras na região de 39.500 dólares. Essa é a minha estratégia aqui agora, tá? Pro Bitcoin, tá, galera? Lembrando aí também que a gente tem, ó, dia 4 de... 3 ou 4 de maio, a gente tem outra reunião do Fed aí, tá? Então, você pode levar aí mais incerteza pro mercado, tá? Então, moderem os três de vocês aí. A gente tá nesse canal, né? Voltando a uma região de lateralização complicada pro Bitcoin aí, né? E com essa reunião do Fed aqui pode gerar problemas aí também pro Bitcoin. Mas eu acredito que o Fed vai pegar leve, tá, pessoal? Porque a gente tá bem complicado aí. Eu vi outros indicadores, inclusive, acompanhando outras analistas aí macro aí no mercado. Inclusive, um canal que eu aconselho você a acompanhar nesse canal aqui, Game of Trades, tá? Eu gosto muito da análise deles aqui, muito bacana. Game of Trades é o canal. Eu assisti os meus dois vídeos aqui deles aqui, ó. Até sobre o Bitcoin que é interessante, tá? Mas esse aqui eu gosto muito de acompanhar as análises da SP500 porque tem vários aí indicadores que... Que eu não uso aí, tá? Mas é importante vocês pegarem também. Eu tô tentando aprender um pouco mais como funciona aí a SP500 mercado. Porque impacta muito o Bitcoin mesmo, tá? Então, você precisa dar uma olhadinha nessas análises aqui. Infelizmente, é inglês, né? Mas talvez a tradução aí pode ser que a legenda não fique tão ruim aí, tá bom? Galera, então, basicamente, o que eu tenho pra vocês é isso, tá? Eu realmente tô fora aqui agora do mercado nesse momento, né? Esperando pra ver se a gente consegue buscar regiões mais abaixo aí, tá? Pro Bitcoin. Então, no fundo desse canal seria interessante aí pra gente fazer compras, né? E caso o Bitcoin aqui subir, se ele acabar subindo aqui forte, ó, né? Dessas regiões Fibonacci, a gente pode começar a olhar, talvez, short nessas regiões, tá? A partir daqui, ó, nessas regiões dos 44.600, o Bitcoin vai voltar a subir. A gente pode até buscar, talvez, aqui, fazer short, se... Quando a gente tem esses topos aqui também, ó. Se os indicadores de sentimento aí continuarem ruins, tá? Então, tem que ver como vai ser aqui. Pra mim, isso aqui gera muito risco no longshore do eixo dessa forma, né? A gente pode, sim, ter problemas pro Bitcoin aqui agora no curto prazo. E eu, com isso, tô moderando aqui a minha exposição também. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí com a análise de hoje. Mais tarde, se tiver um update, eu faço pelo celular aqui mesmo, tá? Vou tentar fazer, inclusive, dois vídeos por dia, se for possível, tá? E a gente se vê aí muito em breve, tá bom? Deixa o like de vocês aí e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.